Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje, galera, oficialmente, agora sim, chegou a hora da gente terminar a nossa série do Skyblock De hoje não passa, galera, então se preparem para o último episódio da nossa querida série, né, da nossa minissérie porque não durou tanto tempo assim Falta a gente fazer, pessoal, apenas dois, na verdade três itens, mas que são dois achievements Olha só, falta fazer esse achievement e esse achievement, esse aqui é só uma parada, uma mensagem dizendo obrigado por ter jogado o mapa, acabou, tá ligado? Mas a gente tem um achievement de fazer um ovo de dragão, uma cabeça de dragão e o último de todos que é craftar um Totem of Undying E aí, acabou a série e nós vamos fazer desses três itens hoje que vai dar um certo trabalhinho, mas eu venho me preparando para isso, ok? Então, galera, eu gostaria de pedir uma parada para vocês, de coração mesmo, todo mundo que assistiu a série, que curtiu, gostaria muito de pedir para vocês deixarem o like de vocês Vou fazer desse um episódio especial, vamos pegar like se a gente não pegou em nenhum episódio, tá ligado? Para poder fechar com chave de ouro e falar, essa série foi da hora, então, por favor, deixa o seu joinha, comenta aí de baixo o que você achou da série em si Se foi divertido, se você gostaria de mais séries desse tipo e vamos lá, galera, vamos lá que a gente tem muita coisa para craftar hoje Bora! E é claro, se você não for inscrito no canal, se inscreve aí, me ajuda a chegar a 9 milhões de inscritos Vamos nessa, galera Bom, primeiramente, eu vou fazer o seguinte, vamos lá na nossa área de receita para mostrar para vocês como que crafta cada um dos itens Eu sei que todos eles precisam de Nether Star, por isso que é meio chatinho, a giripoca vai piar Então vamos começar aqui, pegando novamente a fórmula da Nether Star para a gente não esquecer ela E aí, olha só, galera, a gente tem que fazer o ovo de dragão e a cabeça de dragão Vamos pegar os dois aqui e a parada é o seguinte, pessoal, o ovo de dragão, a gente vai precisar de uma Nether Star Obsidiana, 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 djana, djana, djana e uma Ender Pearl Beleza, ela não é tão complicada assim Aí, a cabeça de dragão, a gente vai precisar de duas Nether Star Uma obsidiana, dois olhos do Ender, obsidiana, cabeça, obsidiana e dragon egg Então a nossa cabecinha aqui vai embora E para terminar, aqui no Last Challenge, que é o último desafio mesmo, é o do Totten of Undyne Que ele tem uma área especial para ele Então Totten of Undyne, dragon egg, bottle e notch apple A maçã do norte a gente já tem, uma bottle é muito simples E o dragon egg, galera, a gente vai precisar de fazer outro Então a gente vai precisar de dois ovos de dragão Ou seja, duas Nether Star Nós vamos precisar, então, ao todo de quatro Nether Star Que é o primeiro item que a gente vai fazer, galera Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar Como vocês podem ver, eu estou com muito ferro Eu venho acumulando ferro já tem um tempão Antes de começar o episódio Para a gente não ficar precisando tanto Porque ele é um item básico, né? Do nosso, opa, não era isso aqui não Ó, estou no lugar errado É um item básico para fazer qualquer coisa que a gente vai precisar agora Tá ligado? Então vamos lá, galera A parada é o seguinte Primeiramente, eu já vou adiantar aqui Eu acho que eu vou deixar alguns cactus refinando lá Porque eu acho que a gente vai precisar, se eu não me engano Não sei Mas vamos lá, rapaziada Vamos começar, então, craftando as Nether Star Serão quatro ao todo, tá ligado? Então, ó, Nether Star Nós precisamos de um Golden Block, né? Vamos lá, a gente vai precisar, então, de quatro Golden Blocks Tá vendo como é? Vai ser chato Mas eu vim acumulando também Pumpkin Que eu não sou bobo, tá ligado? Então a gente vem aqui Xablau Xablau Beleza Põe aqui Tá bom, vai Nossa Senhora Beleza Tá, nós vamos precisar de quatro Então, olha o tanto de ferro que a gente vai gastar, mano Nove vezes quatro serão trinta e seis Mano, trinta e seis Tá bom Vambora Nossa, a gente vai gastar muito A gente vai precisar de muito ouro, tá Temos doze Caraca, mano Tá, vai dar Vai dar pra fazer, galera Tá, beleza Trinta e seis O que faz com que a gente tenha quatro blocos de ouro Conseguimos os nossos quatro blocos de ouro da Nether Star Lembrando que serão quatro Nether Star ao todo Nós vamos precisar de Cadê a Nether Star? Aqui, ó Nós precisamos de Nether Quartz A gente vai precisar de mais Nether Quartz, né, galera? A gente vai precisar voltar pro Nether Na verdade A gente vai ter que fazer mais de uma viagem pro Nether Porque eu vou precisar de mais Blaze Rod Pros olhos do Ender, tá ligado? Eu não tenho o suficiente Mas vamos lá Vamos pegar aqui, ó Nether Quartz Que é bem baratinho Beleza Nossa, mano Tem nada por aqui por perto? Sério? Nenhum, né, quase por perto? Ah, ali tem, ó Nossa, olha onde é que eu tô tendo que ir Ah, aqui tem, beleza E eu acho Nossa, tem que tomar cuidado pra não cair Nossa, eu quase caí Pera, aqui dá pra pegar Beleza 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 Temos onze Vamos precisar de mais Então vamos vir aqui, ó Beleza Pega aqui Pega aqui Pega aqui Aí agora acho que deu, galera A gente vai precisar, ó São quatro Nether Quartz Eu acho Quatro Vezes quatro Dezesseis Fechou Nós vamos precisar também, pessoal De dezesseis diamantes Que vai ser chatinho também Mas a gente tem Dezessete Flints Aí, olha só Cada diamante Usa dois ouros Então Nossa senhora Tá, tá difícil A gente vai precisar de oito ouros Tá Então Nós vamos Nossa, vai precisar de muito isso aqui, velho Vai precisar de muito ouro ainda É Vou precisar gastar muito ouro aqui Vamos lá Fazer mais ouro Peguei aqui mais Abóbora pra gente Pode transformar tudo isso aqui Em tinta Que a gente vai precisar Pronto Tá bom Aí agora A gente vem Põe aqui Põe aqui Põe aqui Ah Vai precisar de mais tintura também Sério Não, pera É Aqui a gente consegue fazer Tá A gente tá conseguindo até agora fazer cinco Pera, ó Vamos fazer o seguinte, vai Nossa, nosso ferro tá indo pro beleléu, galera É, mano É o preço, tá ligado Eu tô terminando de fazer Os últimos diamantes aqui, tá, pessoal Faltam apenas dois diamantes Pra gente poder fazer Todas as Nossas Opa As nossas Nether Stars Necessárias, ok Bota aqui Um, dois Deu trabalho pra caramba Deu, mas É Nether Stars, né, mano É caro Aí a gente coloca quatro aqui Quatro Em cada ponto de diamante E quatro aqui E nós conseguimos Eu acho que todas as Nether Stars Necessárias A próxima etapa agora, galera É produção De Obsidiana Nós vamos precisar de Água E lava Lembrando que lava A gente Balde de lava A gente faz com tocha Até tenho três obsidianas aqui O que é muito bom Já vai adiantar o nosso serviço, tá E aí a gente vai fazer o seguinte, ó Eu tenho mais Eu tenho muita árvore ainda, mano Eu tenho altas árvores Depositadas aqui, mano Olha aqui Eu tenho aqui Eu tenho aqui também Eu tô acumulando E tô esquecendo a existência Não vou reclamar também, né Fazer um monte de tocha aqui agora, ó Que eu faço com stick Não é assim? Não Não precisava de bone meal, cara É isso aqui, ó Beleza Eu tenho muita madeira Então, tipo assim Não é problema também, tá Então Eu tenho que fazer isso aqui, ó Faz o seguinte, pessoal Transforma isso aqui tudo em stick Pega mais madeira Aqui, ó 23 logs Eu tenho muita madeira, mano Madeira é o que não falta aqui Que eu vou precisar de bastante, né Eu acho Tá Vamos fazer assim Aí agora a gente vem Aí que vem a parte chata, mano De gerar obsidiana é chata Tem que vir aqui Pega o balde de lava Aí o outro aqui Fica de água A gente vem aqui Coloca aqui Juntos os dois E a gente tem uma obsidiana Agora vem a parte da gente Matar Enderman Torcer pra ele dropar Ender Pearls Que a gente vai precisar de Duas Enderai, eu acho E a gente vai precisar de Ender Pearls também Para o ovo, tá ligado? Então a gente vai precisar Farmar um pouquinho aqui De pérola Boa! Dropou pérola Agora a gente precisa de mais Enderman Porque um só não basta Aí a gente já faz de cara Dois ovos de dragão Um pra gente poder primeiramente, né Fazer o achievement do ovo de dragão E depois transformar ele em cabeça de dragão E o outro pra usar de Totem of Undying Tá ligado? E aí a gente vem aqui Põe aqui assim Vamos lá Fazer aqui de uma vez Desse jeito Desse jeito Pega o do Ender Pearl Beleza, galera Conseguimos o Dragon Egg Outro Dragon Egg Show de bola Achievement Achievement Falta só a cabeça Que é bem chatinha de fazer Vamos lá A cabeça precisa de dois Olha, mano Eu tava pensando aqui Pessoal A gente não vai precisar Ir pro Nether matar Blaze Pra pegar Olho do Ender Porque olha só Tem um sobrando aqui, mano A gente já tem um Que tá aqui há um tempão E tem um Blaze Powder Sobrando um tempão aqui também Que a gente utilizou um dele Pra fazer o outro olho Tá ligado? Não sei se foi meio confuso isso Mas aqui, ó Pronto Aí agora A gente vem aqui, ó Vamos lá Dragon Head Ovo de dragão no meio Nether Star Nether Star Aí a gente põe Obsidiana Nossa, meio complicado Calma Tá, pera Nether Star Nether Star É assim Assim, assim Assim Ah, esqueci de tirar a cabeça Que droga Precisa descer a cabeça Ah, o Steve nos acompanhou Por tanto tempo, galera Mas, adeus Estevão Amigão Da galera Assim Mano, que Cretinho complicado, mano Cabeça de dragão feita E galera Chegou a hora Da gente terminar A nossa série Ai, estou emocionado Mas eu preciso de areia antes Isso tá acabando, galera Último item Tá ligado? Pera Ainda apesar de Ah, tá Pode ser isso aqui Vamos lá, galera Chegou a hora Chegou a hora Momentos finais Eu não vou nem cortar, mano Não, mentira Eu vou cortar sim Eu vou cortar o vídeo sim Porque vai demorar muito Pra refinar isso aqui Virar vidro Ou não Não, não, vai Eu não vou cortar o vídeo Eu não vou cortar A gente vai Viver esse momento juntos, galera Onde a gente zera Ou aparece outro ativamento Do nada, tá ligado? Pra gente fazer Eu espero que não Porque Eu acho que tá na hora De dar o desfecho da série Tá ligado? Pronto A gente vem aqui, galera Faz o botão Que a gente vai precisar Pega a maçã do Norte Aqui Aqui E aqui E nós fazemos o último item O Top of Undying Acabou Challenge completado O fim, galera Da série Lembrando que a nossa série O objetivo era concluir Todos os objetivos E tá aí, pessoal Tudo concluído Inclusive o último ativamento O fim Obrigado por ter jogado Sky Block Olha a musiquinha Achei que ia tocar mais Mas é Acabou, galera Tem uma time aqui Unbeatable Craft Ah não, tá Ok É o totem Do Alphandise Que a gente fez Então é isso Então é isso aí, galera Nossa minissérie Vai chegando no fim Objetivo concluído Espero que vocês tenham gostado Dessa saga Eu vou até entrar no modo criativo Aqui, ó Game Mod Criative Pra gente poder ver a nossa ilha De cima Aqui, ó Ó Aí é como ficou a nossa ilha Bem feia Mas era só pro propósito A gente concluir os objetivos, né Espero que vocês tenham gostado Desses episódios Eu peço muito mesmo Pra vocês deixarem o joinha de vocês Se vocês curtiram Ok Foi uma longa saga Não foi uma longa saga Mas foi uma saga divertida, né Então por favor Deixa muitos joinhas Fortalece aí a série Pra terminar com chave de ouro Lembrando que na descrição Tem a playlist Pra você poder assistir Todos os episódios Então se você quiser Rever desde o primeiro episódio Pra rever toda a saga Só ir na playlist Ver todos os episódios, ok E foi muito divertido, mano Foi muito divertido Trazer esse tipo de vídeo aqui Se vocês quiserem Que eu traga mais desafios De Skyblock Eu posso trazer Mas agora Chegou a hora da gente ir embora Eu vou voando No criativo E embora da ilha Tchau, ilha Com meus objetivos Estou indo embora Da ilha Skyblock Galera, é isso aí Eu fico por aqui Até a próxima Muito obrigado Todo mundo que acompanha a série Até o final Falou E foi Tchau, pessoal Tamo junto